E aí manos, mais um vídeo aí do canal e hoje aí vai ser um vídeo da hora aí que eu vou tentar aprender freestyle básico que no caso seria o front espin e o olê sentado, então daqui a pouco terão lá nas barras e vou tentar mandar uma tentativa de planche aí né, vai que sai a 5 segundos me desafiaram aí um brother meu, Ramos me desafiou a pegar 5 segundos de full planche até final do ano Só vai, só sai mais ou menos 2 segundos então não tá muito da hora, mas vai sair pelo menos 5, bota fé que vai sair Outra coisa que eu tenho pra falar aí é que o seguinte, um brother meu, Mauro, ele deu uma ideia aí de fazer tipo um campeonato entre amigos, então esse ano a gente vai tentar aprender o máximo de coisas que der e a gente vai competir entre amigos então as regras vão ser as seguintes, pode fazer 2 segundos de full planche e... segundos não, de full planche não 2 segundos em movimento geral, se mandar um instático tem que segurar pelo menos 2 segundos pra valer o movimento, tá ligado? e se errar alguma coisa vai perder entre aspas, ponto então os juízes vão ser quem não tá competindo tipo, quem ainda não competiu e quem ainda vai competir então esses vão ser os jurados, então vai ser meio que uma democracia pra escolher quem vence ou não e a gente vai fazer tipo iniciante com iniciante, intermediário com intermediário avançado com avançado, então vai ser bem da hora, então em janeiro vai tá saindo não sei o dia, porque depois das festas aí, né, fim de ano que eu acho que vai ter, né enfim, eu não sei, eu não vou fazer nada, mas enfim então vai ser uma data definir aí e quando tiver tudo marcado aí, eu aviso pra vocês então é, nós estamos... é time, acabei de chegar aqui, olha os caras aí, olha os caras tudo contra... os caras tudo contra o sol aí e é, tenta prender o front... pô, tá uma iluminação bosta aqui, né tenta prender aqui o frontesp e o olê, né tem um olê sentado e tem um... eu tô falando, pô, é pra patrocínio olha o cara lá fazendo barra cadê, menho? Oxi! Oxi o quê? faz a barra aí que tu ia fazer, véi ó, cadê? Primeira barra do homem, vá pô, tem fé boa, primeira barra o cara refletindo, ô véi ô Mauro se joga não, mi nossa suicídio pela frente mas o que é isso? o que é isso? volte a primeira tentativa de protes, agora � Colegre tem a thought n' have a vision don't get caught up in the millions Não é estranho, velho? Só queria dizer que fazer esse negócio de olê sentado aí é complicado pra caramba, velho. Olê sentado, olê normal, front-head. Se você quer aprender freestyle avançado, tem que começar do básico, mano. Isso que é o complicado, mas isso aí vai dar certo. Tchau. 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 Só queria dizer que eu mandei o swing 360 pela primeira vez. Olha o brother aí mandando back, last, tentativas. Cadê? Segura, segura! Abra a perna. Boa! Tchau. Só queria dizer que eu mandei o primeiro swing, hein? Cadê, Mi? Vai tentar, não? Claro, pô. Desistir é para os fracos, é que a gente persiste até finalizar o movimento. Cadê? Manda aí. Pegando, hein? Tá baixo pra você, véi. Tá? Mano, levando. Bodybuilder da calisteria. Meu sonho. O cara pegou must-up um dia esse, cara. A superação aí, ó. Cadê? Segura. Boa. Joga must-up aí, pô. Os caras vêm aqui, né? É, pois é. O cara mandando o tênue de peito intenso aí. Passa um tremizão aí fora. Da hora que é tudo pra ele. Amei. Ô, louco. Ainda mandou, véi. Boa. É isso. É nóis. Tchau, tchau. E aí Finalizando mais um vídeo aí Vou parar de gravar Mandar um treino de peito aqui E é isso Valeu aí quem tá inscrito Tamo junto Vamos levando aí E é nóis Tamo junto Tchau Tchau